El Salvador avançará para a segunda etapa da sua reativação econômica em 21 de julho, apesar da curva de contágio da Covid-19 ter se tornado praticamente incontrolável, conforme admitiu o presidente do país, Naíbe Bukele, neste sábado. O anúncio do presidente da pequena nação da América Central ocorre quase um mês depois que o Executivo solicitou à Assembleia Legislativa a aprovação da extensão em 15 dias do estado de emergência, medida que não teve o apoio necessário no Congresso. Bukele disse que não faz sentido postergar a fase 2 da reabertura, pois já teria perdido as esperanças de implementar ações que pudessem reduzir o avanço da doença, que já infectou quase 12 mil e matou 335 salvadoreños. O jovem e polêmico presidente dirigiu uma série de ataques ao Congresso e ao Supremo Tribunal de Justiça do país, a quem acusa de retirarem seus poderes para combater a pandemia. Inicialmente, os legisladores haviam aprovado o estado de exceção proposto pelo governo, mas depois recusaram a estender o prazo, devido à falta de transparência na gestão da verba emergencial e de supostas violações dos direitos humanos pelas forças de segurança. A segunda fase do plano do governo, que estava originalmente programada para 7 de julho, estipula a reativação dos serviços de transporte público, call centers, restaurantes, além de lojas e alguns outros comércios.